E nós vamos conversar nesta manhã com a senadora Simone Tebit, ela que é pré-candidata do MDB à presidência da República, já agradecendo a participação no programa Tribuna Livre. Vamos conversar com ela via telefone. Mas vamos iniciar falando sobre a aprovação, senadora, do projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e energia, aprovado ontem à noite no Senado, por 65 votos favoráveis, inclusive o da senhora, limitando a 17%, 18% a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. Quais os próximos passos relativos a esse projeto e a importância desse projeto, dessa aprovação? Bom dia, senadora Simone Tebit. Bom dia, bom dia Marquinho, bom dia Benio, bom dia Carmen, bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. É um prazer muito grande sempre falar com o Mato Grosso do Sul através do programa de vocês. Bem, ontem nós tivemos que fazer uma escolha de sofia, né? Nós não tínhamos saída. O projeto não é só ruim, ele é péssimo. Mas entre o péssimo e a fome das pessoas, nós não temos outra opção. Nós temos que lembrar que tudo depende de combustível no Brasil, da energia elétrica, da comunicação, do transporte. Sim, são serviços essenciais, para deixar claro que são serviços essenciais, isso nós fizemos do PLP. O problema é que a partir daí nós optamos pelo caminho errado, mas era o único caminho possível diante da inércia no passado de não ter nos resolvido esse problema da forma correta. Tivemos que agora reduzir os impostos, e é importante que o façamos, sob pena das pessoas não terem mais o que comer dentro das suas casas. Hoje, com a guerra na Ucrânia, nós temos um problema sério de falta de combustível, de petróleo no Brasil, uma escassez. O dólar alto, isso impacta de forma muito negativa o preço da gasolina e do combustível. Hoje, você tem aqueles que trabalham com o transporte coletivo, não tendo condições sequer de abastecer os seus tanques para poder prestar serviço e, com isso, ganhar o seu sustento. Então, o Congresso Nacional, o Senado, teve que optar por essa medida ainda que provisória até o final do ano, pelo menos, pelo menos nesse projeto, diminuir a alíquota desse imposto para baixar o preço dos combustíveis. Você me pergunta qual é o próximo passo. Esse é o grande problema. O problema não está em baixar os impostos, que nós somos favoráveis. O problema é que, agora, nós vamos ter que tirar de onde não temos, tirar dinheiro, inclusive, de serviços essenciais para devolver aos estados recursos que eles vão perder. Esse é o próximo passo. De onde tirar o dinheiro do governo federal para cobrir esse rombo que vai ser causado nos estados. Mas, repito, nós não tínhamos saída, por isso que votei favoravelmente, porque entre um projeto ruim e a necessidade de matar a fome das pessoas, permitir com que o motorista de Uber, de táxi e mesmo o trabalhador possam minimamente transitar e ter mobilidade, é importante garantir sobrevivência para essas pessoas. Senadora, bom dia. Bem-vindo aqui do estúdio. Senadora, a senhora já falou que discorda dessa linha que o projeto adotou, mas, tendo em vista as circunstâncias, acabou tendo que votar favoravelmente. Ocorreram algumas mudanças e vai voltar para a Câmara. E parece que uma das emendas, senadora, é destinada... Eu não sei se eu estou confundindo, porque tem uma PEC também, mas, enfim... É destinada uma parte da compensação à educação e ao Fundo Estadual de Saúde. É isso mesmo, senadora? É, para não haver perda no repasse do dinheiro da educação para o Fundeb e depois, obviamente, para os municípios, porque o que os casos perdem na proporção, os municípios também perdem. Então, nós conseguimos, pelo menos, salvar alguns dedos entre eles de não deixar faltar dinheiro para a educação. Não é só para isso. Na realidade, quando nós falamos de perda de serviços essenciais, é menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para investimentos, muitos estados podem ter dificuldade no pagamento da folha de servidor. Então, nós vamos ter que compensar isso de alguma forma. E como que vai se compensar? Ainda não tem os números certos de qual é o impacto. Nós temos, pelo menos, três números. Cada instituto, o do Congresso diz uma coisa, a Confederação Nacional dos Municípios fala em outra, ao Conselho de Secretários de Fazenda, apresentam outros números de quais seria o impacto de perda das receitas dos estados. O importante é que nós tenhamos que cobrir. O grande diferencial é o fato de que isso foi feito um estudo recente dentro do Congresso Nacional, lamentavelmente, que essa, mais ou menos estimado, vamos colocar em números redondos, em 30 bilhões, que seria que os estados, a União terá que dispor para os estados que vão perder receita, eles seriam suficientes para, mais ou menos, concluir mais de 13 mil projetos na área de mobilidade humana no Brasil. Quando nós estamos falando disso, nós nos falamos o seguinte, que esse dinheiro poderia ter sido aplicado, tivéssemos feito o dever de casa, melhoria do transporte coletivo de campo grande, das grandes capitais, em ampliar, por exemplo, essas vias de deslocamento dos pedestres, em modernizar os sinais de trânsito, em construir terminais, calçadas, ciclovias, só para as pessoas terem noção, o dinheiro que nós estamos tendo que agora, de tirar de algum lugar para repassar para os estados, seria suficiente para nós concluirmos 13 mil projetos espalhados por todo o país, inclusive em Campo Grande, em Dourados, em Três Vagôs, em qualquer cidade do Brasil, na área de mobilidade urbana. Então, infelizmente, chegamos ao ponto que chegamos fruto, em muitos momentos de desgoverno, paralelo a isso, não podemos negar que estamos diante de uma guerra na Ucrânia e na Rússia, que causou esse impacto da inflação dentro do combustível, e combustível inflacionado significa cesta básica inflacionada, significa tudo mais caro na vida do Brasil. Senadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carmen. Senadora, o mundo, como a senhora mesmo colocou agora, o mundo passa por uma sacudidura, uma transformação inédita, pelo menos na história recente da humanidade, com uma tempestade perfeita, como a gente costuma dizer, no sentido da pandemia, e saindo da pandemia, uma guerra envolvendo dois países muito importantes, principalmente na questão agrícola, na questão de fertilizantes e de fornecimento de grãos. A Ucrânia tem as terras mais férteis do mundo. Então, nós estamos vivendo um momento em que a recessão, a palavra recessão, está na boca de grandes autoridades da economia mundial. Os Estados Unidos, a principal economia do mundo, sendo projetada uma recessão para o próximo ano, e isso acaba impactando e muito o resto do mundo. A China, envolvida em lockdowns, a China se transformou em um grande fornecedor de insumos das mais diversas áreas, e é o grande cliente dos países fornecedores de grãos. Então, tudo que a China decide, acaba impactando no resto do mundo. E o Brasil é o grande fornecedor de alimentos e foi chamado para aumentar a produção de alimentos, inclusive, nesse momento de crise. Como a senhora vê, como pré-candidata à presidência da República, como a senhora vê a posição do Brasil estratégica neste momento tão inédito da história recente do mundo? Carmen, você tocou no assunto dos mais relevantes. O Brasil tem, pela primeira vez na sua história, desde os 500 anos, desde o descobrimento do Brasil, a oportunidade de virar o centro da geopolítica e da geoeconomia mundial. Ou seja, o Brasil hoje tem condições de estar sentado em qualquer fórum, em qualquer lugar do mundo, e de estar regras, desde que ele faça o dever de casa. Lamentavelmente, não está fazendo. Tem tempo para isso. Uma das exigências de qualquer lugar, inclusive da própria China, e isso vai impactar muito fortemente o nosso agronegócio, que já está impactando a agroindústria, que elabora os nossos produtos agrícolas de vende, os fritos porígios, aquelas que esmagam a nossa soja, que elaboram e que precisam vender esses produtos lá fora, eles exigem o selo verde da rastreabilidade. Se nós não provarmos que nós somos, temos um agronegócio sustentável, que nós, sim, cuidamos do meio ambiente, e isso é verdade. O problema do Brasil é que nós não sabemos entender a nossa imagem, mostrar o que fazemos. Que há uma diferença muito grande entre o agronegócio brasileiro e meia dúzia de grilheiros, de generadores ilegais, de pessoas que invadem áreas públicas na Amazônia. Então, se nós não fizermos bebês de casa, de implantar desmatamento ilegal zero na Amazônia, colocando de volta os órgãos de fiscalização e controle para dentro da Amazônia, para cuidar daquilo que é de todos nós, nós teremos essas portas fechadas em alguns países. Pode não acontecer com a China, que ela depende ainda dos nossos alimentos, mas não nos envenemos. Nós estamos um momento diante do mundo, da tecnologia, da inovação, da ciência, a serviço da produção. Então, nós temos países da África, países que antes não eram, tinham terras agricultadas, que começam a ser agricultadas. Sim, o mundo continua dependendo de nós, mas se nós não fizermos o dever de casa, nós estaremos prejudicando o agronegócio brasileiro, a balança comercial brasileira, as exportações brasileiras, e significa menos dinheiro entrando no Brasil, menos investimento, menos crescimento, e com isso, menos emprego. Tudo isso para dizer que nós temos hoje, de uma forma muito simplista, a sua pergunta é muito importante, a faca e o queijo na mão. Nós temos condições de, pela primeira vez, tirar o Brasil do mapa da fome, do desemprego, da desesperança, do desalento, e fazer com que o Brasil seja não só centro de referência mundial, mas aproveitando isso para garantir que o Brasil seja pela primeira vez de todos os brasileiros. Infelizmente, nós estamos no processo inverso. Você tem razão que a recessão é mundial, mas ela é muito mais grave no Brasil, porque no Brasil, além de tudo, nós não fazemos o dever de casa. Eu não vou me alongar em relação ao que significa esse dever de casa, porque o diagnóstico está feito e a realidade está nas ruas. Eu resumiria tudo numa única frase. Hoje, ao invés de mãos calejadas dos nossos trabalhadores, o que nós estamos vendo nas esquinas de todas as cidades são mãos estendidas pedindo um prato de comida. Senadora Simone Tebbit, e ainda nessa qualidade de pré-candidata à Presidente da República, como é que, no eventual governo Simone Tebbit, o senhor ia tratar essa questão dos combustíveis? Qual o público que o senhor adotaria? O governo atual é muito claudicante, ele muda a direção da Petrobras, mudou o ministro, dá sinais trocados. A senhora presidente, por exemplo, a Petrobras, a senhora privatizaria, a senhora faria o preço interno variar conforme a cotação do dólar no mercado internacional? Enfim, qual é a visão que a senhora tem da sua equipe, nesse momento, a respeito dessa política pública que acaba impactando tanto a questão da inflação, senadora? Benu, primeiro, o petróleo é nosso. Nós somos só o suficiente em produção do petróleo. Ou seja, nós temos a capacidade de tirar do fundo do mar todo o petróleo necessário para colocar em cada tanque, de cada moto, de cada carro, de cada transporte coletivo, de cada transporte necessário no Brasil. O problema é que nós não temos a capacidade de refina. No passado, as refinarias foram superfaturadas, hoje estão todas paralisadas no Brasil, inclusive com denúncias daí, veio lá o petrolão que nos dizem que não existiu e nós sabemos que existiu. E hoje nós temos, da mesma forma, um governo que utiliza a Petrobras para fazer política partidária. A Petrobras é uma estatal, é uma sociedade economia mista, que ela tem que ter um presidente da empresa, nomeado pelo presidente da República, que tenha isenção e imparcialidade para fazer o que precisa ser feito. Então, a primeira coisa é ter um presidente da Petrobras imparcial, com autonomia, para, junto com seus acionistas, sim, lembrar que os acionistas têm direito ao lucro, mas que a Petrobras tem uma missão social, uma função social, porque é, dentre os serviços, e acabamos de aprovar, para confirmar isso, um serviço essencial. Ela é a base da economia brasileira. Se ela vai mal, a economia brasileira vai mal. Se ela fica cara, a economia fica cara. Então, nós precisamos, efetivamente, refinar no Brasil. Não significa refinar nas mãos do Estado. Você pode, através de subsidiárias, ter um refino, porque talvez a Petrobras não dê conta de fazer isso, mas sou contra a privatização da Petrobras naquilo que é a essência dela, que é a extração e produção. E você pode, sem dúvida, ter subsidiárias, você ter privatizados setores, como o próprio refino, se nós não temos a capacidade de termos a autonomia do refino produzida na mão do Estado. São sete horas e quarenta e oito minutos. Nós estamos conversando com a pré-candidata do MDB, a Presidência da República, a senadora Simone Tebbit. Eu vou pedir licença, senadora. Vamos a um breve intervalo comercial. No retorno, a gente vai falar a respeito do PSDB, que bateu o martelo e caminha nas eleições 2022, apoiando a pré-candidata Simone Tebbit, a Presidência da República. Aguarde, é rapidinho. Estamos apresentando Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Qual, com relação à importância do PSDB na sua pré-candidatura, senadora? Bom, eu tinha a minha fala, recentemente, daqui, que é um reencontro, embora não agendado pela história, exigido pela história. Nós sempre caminhamos juntos nos momentos mais difíceis do Brasil, foi assim na redemocratização, conseguem me ouvir? Sim, sim, está normal, senadora. Ah, obrigada. Foi assim na redemocratização, foi assim quando promulgamos a Constituição, foi assim durante os governos de 18 anos de Fernando Henrique, onde implementamos juntos as políticas públicas que estavam na Constituição, com o plano real. Então, a história do MDB e do PSDB sempre se confundiram. E agora, novamente, nós somos chamados, diante do momento em que vivemos, da história trágica, estamos diante de uma verdadeira catástrofe social, diante de tantos retrocessos, depois de tanta luta, quando os nossos alicerces da democracia se encontram abalados pela fome, pela miséria, pelo desempregos, por essa vergonhosa desigualdade social, racial, regional, a história novamente nos convoca. E hoje nós temos consciência da importância de um partido agora de centro, eu falo de um partido porque agora eu sou a cara do MDB, eu represento o PSDB, eu represento a cidadania, nós hoje temos consciência de que é importante termos um grande movimento de centro para mostrar para o Brasil que essa polarização odiosa de esquerda, de direita, está levando o Brasil para o abismo, para o buraco. E embora a Carmen foi muito feliz quando disse que o mundo está em recessão, o Brasil está em uma situação muitíssimo pior comparado apenas a países da África, onde mais da metade, mais, repito, mais da metade da população brasileira está sofrendo algum tipo de insegurança alimentar. Eu nunca imaginei viver esse momento depois de 30 anos. Eu me lembro disso na década de 90, onde muitos que estão nos ouvindo não sequer eram nascidos. Nunca imaginei de tanta fome tanta miséria e a fome invadindo a casa de mais de 33 milhões de brasileiros. Não há nada mais grave que isso. Então, saber que é um reencontro não agendado, mas exigido pela história, e que os líderes, os grandes líderes do cidadania, do NDB, do PSDB, se encontram tendo consciência da importância do nosso papel, isso só aumenta a minha responsabilidade. Mas eu me sinto preparada, nunca me faltou, quem me conhece sabe disso, espírito público, eu aprendi dentro da minha casa. Só tenho que servir o Brasil, eu amo o Brasil, embora não reconheça mais o país em que vivemos. Um Brasil tomado pelo ódio, um Brasil tomado pelo radicalismo, um Brasil cada vez mais egocêntrico. que é na hora de nós nos reencontrarmos também com a nossa própria identidade. Nós somos um Brasil solidário, nós somos um Brasil que amamos as pessoas, nós somos um Brasil que não aceita radicalismo. Então, essa é a cara desse centro democrático que vai se apresentar ao Brasil. Senadora Simone, ainda nesse campo das alianças, a senhora tem a cidadania, o PSDB, há uma pergunta. O senador Tartos Gereçat vai ter sido cotado como vice da senhora. Tem alguma novidade já essa semana? Está mais consolidada essa ideia do Tartos Gereçat de ser seu vice? E isso era tratar de algumas questões regionais. Eu li agora há pouco que no Rio Grande do Sul, o deputado estadual do MDB, que eu não me recordo o nome, não abre mão da candidatura e não vai apoiar Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, a candidatura Eduardo Riedel, pré-candidata do PSDB ao governo do Mato Grosso do Sul, está muito próxima da candidatura Jair Bolsonaro via a pré-candidata da senhora Tereza Cristina. Como é que a senhora trabalha essa questão do Rio Grande do Sul? Pode afetar essa questão com o PSDB e, em particular, o Mato Grosso do Sul e também, senadora... Não sei se caiu a ligação, não estou ouvindo nada. Oi? Está me ouvindo agora, senadora? Alô, senadora? São sete horas e cinquenta e seis minutos na capital sul-mato-grossense. Sete e cinquenta e seis. Nós estamos com um pequeno problema com a transmissão aqui com a senadora Simone Tebbit. Inclusive, a ligação foi encerrada. Eu não sei se a gente ainda tem tempo para fazer um novo contato com a senadora, até porque eu estou aguardando aí o Raul Ratier. Sete e cinquenta e sete. Bem, Urto, segura aí que eu vou fazer uma nova ligação. Está certo. Nós estamos conversando com a senadora Simone Tebbit e você, ouvinte, atento, estava acompanhando. Eu indaguei a senadora, pena que ela não ouviu, como ela vai lidar com essas questões regionais. Primeiro, o caso do Mato Grosso do Sul. O esposo da senadora, o deputado Eduardo Rocha, ele ocupa um cargo no governo Reinaldo Azambuja. Por sua vez, o pré-candidato do PSDB, Eduardo Riedel, está muito próximo de fechar a aliança de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente na chapa, que tudo indica, vai ser Riedel, governador, candidato a governador, e a Tereza Cristina, candidato ao Senado. Há expectativa que, semana que vem, da presença do presidente que se confirme como é que vai ficar o PSDB aqui no Mato Grosso do Sul e lá no Rio Grande do Sul, que parece que, nas negociações, um ponto que o PSDB tinha colocado é que no Rio Grande do Sul, o MDB, abrisse e manda sua candidatura. Marquinhos, então nós estamos naquela fase ainda dos acertos regionais, mas, inegavelmente, essa terceira via mais ao centro, a senadora, semana que eu estou conseguindo se manter, porque nós tivemos candidatos fortes que acabaram no meio do caminho desistindo. o próprio Eduardo Leite, que perdeu a prévia para o Dória, o João Dória, que ganhou as prévias, mas acabou não levando, inclusive, ontem na entrevista dele, ele vai se dedicar à iniciativa privada, não vai deixar o PSDB, mas voltar à iniciativa privada, o próprio Sérgio Mouro, aqui no Mato Grosso do Sul, Henrique Mandetta, conseguimos contato? Para encerrarmos e não deixar essa sua pergunta fora e agradecer à senadora, eu gostaria, então, que você fizesse novamente a pergunta. Está na linha, Raul? Ou caiu a linha? Caiu a linha? Então, vamos fazer o seguinte, só precisava saber se caiu a linha, se nós vamos encerrar ou se vamos aguardar. Raul, deixa nesse mesmo, por favor, que nós já estamos há um minuto para encerrar o programa Tribuna Livre e gostaria que a senadora pudesse responder para a gente. sete horas e cinquenta e nove minutos na capital Sumatuba. Bom, vamos deixar, felizmente, não conseguimos novamente o contato com a pré-candidata do MDB, mas agradecer já a participação da senadora Simone Tebit, ela que é pré-candidata do MDB à presidência da República. E mais de vinte meses de entrevista, né, Marquinhos? É o que acontece ao vivo. Claro. É, eu imagino a senadora pré-candidata, já é uma senadora de destaque, agora pré-candidata, tem que... E gentilmente sempre nos atende. Uma agenda muito atribulada, nos atendeu durante mais de vinte minutos, é claro, a gente queria saber essa pergunta que eu fiz pra ela, qual que seria a resposta, né? Mas eu vou fazer o seguinte, mas nós vamos... Nós vamos entrar em contato com a assessoria dela, com ela. Com ela agora mesmo, pra você amanhã já trazer essa... Ótima. Essa resposta aqui pra todos os nossos ouvintes do programa Tribuna Livre. E com isso, a gente encerra nesta manhã mais um Tribuna Livre, agradecendo novamente a assessoria e a senadora Simone Tebit, pré-candidata do MDB à presidência da República. Em nome de Luiz Landis, Reinos de Farid, Soraya Diba, a equipe Tribuna Livre agradece sua audiência e preferência. Amanhã um novo encontro marcado. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM, programa Tribuna Livre.